Uma dúvida, alguém que já trabalhou com dados, pode levantar a mão, banco de dados em geral, análise de dados, alguém já trabalhou com Big Data? Só um, viu? Bom, essa palestra eu vou explicar para vocês como é que foi uma experiência minha do ano passado, que eu trabalhei com Big Data, foi minha primeira experiência na verdade com Big Data, e as ferramentas que a gente mais utilizou dentro desse um ano de trabalho. Bom, não está funcionando. Quem sou eu? Essa aqui sou eu fazendo careta? Estou sempre fazendo careta, em qualquer lugar que vocês me vejam, estou fazendo careta. Eu sou a Natália, eu tenho 24 anos, eu sou portadora de deficiência auditiva, então se em algum momento vocês falarem comigo e eu ignorar, vocês vão estar ignorando, porque eu não escutei, tá? Então fala de novo, faz sinal, assim, balança os braços, me cutuca, tá? Porque aí eu dou um pouquinho de mais atenção. Eu estou me graduando em análise de desenvolvimento de sistemas no Senai, se vocês sabem onde é que é o Senai, tem gente que sabe onde é que é o Senai, que é lá no fim do mundo, saindo de Porto Alegre, perto da Fiergues. Eu tenho curso de Big Data e Data Science, o Nano Degree, o da CIT, não sei se você já conhece essa plataforma. Eu programo em Assembly, C, C++, um pouco de Java, um pouco de JavaScript, mas a minha linguagem do coração é o Python, trabalho com Python até hoje, e o R. Eu sou super entusiasta de software livre, eu só uso Linux, distribuições do Linux há oito anos, que foi a minha primeira sessão operacional, e eu nunca troquei. Gosto muito de open source também, tem vários, quem já viu algumas outras palestras, já me viu lá também com o Arduino e etc. Eu só tenho 10 gatos em casa, só 10 gatos em casa. Sou torcedora do Penharol, porque eu sou natural de mão de videl, e sou baixista nas horas vagas, às vezes sobra um tempo de tocar alguma coisa. E hoje, desde semana passada, eu estou trabalhando na ADP, com o desenvolvimento de machine learning. Não sei se vocês conhecem a ADP. É uma empresa que trabalha com folha de pagamento de capital humano. E esse ano a gente ganhou, eles abriram as portas para saírem um pouco dessa área de recursos humanos, para a gente começar a desenvolver outras coisas, e dentro disso foi o machine learning. Agora funcionou. Mas, enfim, o que é o Big Data? Big Data, para muita gente, quem procura também vagas para fora aqui do país, Big Data não é um cargo. É muito importante frisar que Big Data não é um cargo. Ele é uma cultura de trabalho, similar a quem vê aquelas culturas tipo DevOps. A gente tem uma série de coisas que a gente faz, uma série de passos que a gente faz para entregar uma análise limpa para o nosso cliente. Ano passado, eu estava trabalhando para uma startup irlandesa, a Prime. Ela tem um escritório em São Paulo. Fazia meu trabalho remoto, de casa. Eu tive esse luxo por um ano, agora acabou. E a gente fazia a análise completa dos dados para os clientes. A análise completa é o que eu digo. É desde pegar os dados até a entrega final para o cliente. E essa equipe era eu e o meu chefe. Eu e o professor. E não sei se vocês sabem, vocês conhecem o grupo Renner? Que não é só a loja Renner ali. Que a Renner, a Yukon, a Tokstok, mais duas lojas que eu nunca lembro o nome. A gente fazia análise de dados para eles. Para a Renner de São Paulo, não para a Renner aqui de Porto Alegre. Mas assim, quando vocês foram pesquisar sobre a função de Big Data, várias vezes vocês vão achar matéria assim. Que tem quatro vezes um C, cinco vezes, três vezes. Eu gosto de trabalhar só com esses três vezes. Que é o volume, que é a quantidade de dados que vão chegar para vocês fazerem a análise. A velocidade, porque depois que vocês configuram as ferramentas que eu vou mostrar para vocês. Esses dados, eles vêm praticamente em tempo real. Então é muito rápido. Então imagina que vocês estão lá em São Paulo, por exemplo. Estão na Renner. Pegaram o cartão de vocês. Ah, eu vou comprar um jogo de meia. Comprou a meia. Vocês passaram o cartão, eu já tinha o log de vocês para analisar. Praticamente. Uma vez que a gente foi fazer testes, assim, tinha um delay de três segundos. Quando a maquininha imprimia a nota fiscal do cliente, até ele chegar no banco de dados para a gente fazer a análise. A veracidade é a fonte de onde vêm esses dados. Se esses dados são realmente reais, ou se eles não são, ou qual a qualidade deles para vocês. De início eu deixo uma dica para vocês. Quando, se um dia vocês forem trabalhar com isso, não descartem nenhum dado. Guardem ele em outro lugar, com o mesmo nome do log, inicial, alguma coisa. Mas não descartem nenhum dado. Porque a gente já teve vários problemas de, tipo, precisar de fazer uma análise temporal em alguma coisa. E sem querer lá no início, lá no momento da filtragem, a gente acabar deletando aquele dado. Então, se vocês puderem futuramente, peguem esse dado e guardem em algum outro lugar. Espaço. Sempre vai ter espaço para guardar ele. O que é o Hadoop? Ele é uma ferramenta open source. Ele é hoje gerenciado pela Apache Foundation. Infelizmente, ele é feito em Java. Vocês vão me ouvir falar muito mal de Java, porque eu tenho um trauma de Java. E foi por causa desse trabalho. Porque até determinado momento a gente desenvolvia tudo em Java. A sorte que eu trabalhava de casa, eu podia beber enquanto eu trabalhava. Fazer os hidroídos de bebida alcoólica, enquanto eu codava as coisas ali com o Java. Essa é uma ferramenta muito poderosa. Ela processa, tipo, volumes enormes de dados. Tudo bem, que é a única ferramenta que eu conheço que faça isso, mas enfim. Ela pega dados diferentes, que a gente chama de dados heterogêneos, e mapeia eles. O Hadoop Arne, ele é uma plataforma que... Essa plataforma aqui, esqueci. Ah, esse elefantinho amarelo aqui, ele é do criador do Hadoop. Na verdade, ele era um brinquedo do filho do criador do Hadoop. O Hadoop começou com um projeto do Yahoo, e depois a Apache Foundation, eles doaram para a Apache Foundation continuar o desenvolvimento dele. E a ideia do elefantinho rosa é que até hoje o cara pegou o brinquedo do filho e guardou o brinquedo dele. Até hoje esse cara tem guardado o elefantinho lá no escritório da Apache Foundation. Bom, estou falando muito rápido. Você sabe aqueles bonequinhos de caminhão que ficam assim? Enfim. O Hadoop Arne, ele gerencia esses recursos computacionais em clusters. Vocês configuram um cluster lá, num computador na nuvem, e vocês usam o Arne para fazer essa configuração inicial. É lá que começa a inserção dos dados de vocês. Vocês vão começar a trabalhar. Primeiro momento é dentro do Yarn. O segundo momento é no Apache Store. Ele considera esses recursos para vocês fazerem a governança de dados. Dentro do Apache Store, dá para fazer várias coisas. Ele gerencia todos esses dados. É um gerenciador também. É como se tivesse o Yarn como primeiro gerenciador. O Storm como um segundo gerenciador. Tá, mas de onde que vêm essas informações? Essas informações, elas podem vir da internet. Uma API com algum outro tipo de banco de dados. Qualquer lugar, praticamente. Que vocês definirem. Por exemplo, na Arne, ele já tinha um banco de dados com SQL. A gente tinha uma API lá com eles. E teve toda aquela construção de pegar os dados em tempo real. De quando o cliente fazia a compra, até ele chegar lá para a gente. Só mexer aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas. Fora aquelas outras duas. Que fazem a integração com esses dados. O Flume, que é esse primeiro aqui. Ele é um serviço específico do ecossistema do Hadoop. O nome dele é bem específico. Ele foi feito para integrar o fluxo de dados. Ele é praticamente também em tempo real. E ele é super poderoso. Foi a primeira ferramenta que eu trabalhei. Ele pode tanto enviar, quanto receber dados dentro do Hadoop. Vocês podem trabalhar com ele com algumas outras ferramentas que também são fora. Tipo, eu quero trabalhar com um banco de dados. Quero analisar esse fluxo de dados. Mas o meu ecossistema não tem nada a ver com o Hadoop. Vocês podem usar o Flume também. O Kafka, ele também é um gerenciador de fluxo de dados. A diferença é que ele foi desenvolvido pelo LinkedIn. E depois de um tempo, o LinkedIn deu o projeto para o Hadoop, para a Apache Foundation, continuar o desenvolvimento dele. Ele é uma ferramenta super poderosa. Tipo, se eu pudesse, o tempo inteiro que eu fiquei lá no ano passado, eu trabalhava só com o Kafka. Ele gera várias coisas até de websites. Dá para fazer data mining nele. E essa semana eu descobri que tem gente que trabalha até com microserviços, usando o Kafka. O Scoop, ele é, grosseiramente falando, tá? Ele é um Ctrl-C, Ctrl-V do SQL. Ele é praticamente um SQL para o ecossistema do Hadoop. Vocês podem importar coisas de dentro e fora, e eles leem qualquer tipo de extensão de texto. Vocês estão com alguma dúvida? Bom, agora onde é que a gente vai armazenar essas informações? O sistema de arquivos distribuído, ele fornece esse atendimento para esse volume de dados que vem nessa velocidade. A gente divide ele em três partes. Que é o name node, que ele é como se fosse o poderoso chefão do sistema. É lá que vocês começam a nomear as coisas, armazenar as coisas. O data node, ele é como se fossem os trabalhadores de cada máquina que começam a fornecer o armazenamento em tempo real. Ele é como se fosse um trem rápido, assim, sabe? Ou um avião, ou alguma coisa que for, tipo um SMS, assim, do banco de dados para vocês até o armazenamento. E o secondary name node, ele é só, a gente só usa ele para fazer os checkpoints. Preciso dar uma olhadinha lá, a gente usa o secondary name node. Esses arquivos, eles são armazenados uma única vez, mas vocês podem, eles têm leitura, né? Vocês podem ler quantas vezes, mas o armazenamento dele é único. O Hive, ele também tem uma interface semelhante do SQL. Ele, como é que eu posso explicar? Ele sumariza os dados. Vocês precisam sumarizar as coisas, fazer os sumários. Aí ele, na verdade, também, eu só usei ele para criar alguns sumários. Não fui, não... Praticamente não explorei muito a ferramenta. Mas o fato dele poder sumarizar os dados, de como vocês querem, tipo, ah, isso aqui vai ser entrar só o primeiro log do cliente, só o segundo log, e etc. A gente usa o Hive. O Base, ele é um banco de dados não relacionados, não relacionais, desculpa. Ele também foi projetado praticamente para essa grande variedade de dados. E o Cassandra, ele é o projeto do Facebook, ele é o banco de dados do Facebook. Os desenvolvedores do Facebook fizeram ele. E depois de um tempo, eles doaram para a Apache Foundation continuar o desenvolvimento dele. Ele também, tipo, ele é um banco muito legal de trabalhar. Eu gostei muito de ter trabalhado com ele. E ele é um pouquinho chato em algumas coisas, assim. Escalável, super prático. E é isso. Eu gostei muito dele. Não sei se tem mais elogios para dar nessa utilização do Cassandra. E agora as camadas que a gente vai processar esses dados. A gente só tem o MapReduce, que ele é como se fosse uma, grosseiramente falando, uma ideazinha. O que ele faz? O nome dele é bem específico. Ele tem, entre aspas, duas etapas. Ele vai mapear o campo de vocês, os dados de vocês. Ele mapeia. E depois ele reduz conforme vocês querem aqueles dados. Ele não faz muito mais coisas do que isso. O Solar é a nossa única ferramenta de busca. Ferramenta de busca, eu digo, como se fosse um Ctrl F lá no navegador de vocês. Vocês podem pesquisar qualquer coisa que estiver dentro do banco de dados. Pesquisa de texto, qualquer coisa ele busca. Vocês podem configurar ele como que vocês querem buscar as coisas lá dentro. Por exemplo, Ah, eu sei que todos os nomes ali possivelmente têm acento. Tipo, Natália tem acento. Mas pode ser que amanhã ou depois apareça uma outra Natália da Silva sem um acento. Vocês podem pegar e considerar todos os caracteres lá dentro dele. E é muito legal porque ele tem essa integração com o SQL. E vocês podem gerar qualquer tipo de documento de texto com ele. E quando eu comecei a trabalhar, era a função do JSON. JSON, JSON, JSON pra lá. Aí depois a gente começou a trabalhar muito com o PDF na hora de imprimir esses dados. Analisando os dados. Tem esse porco aqui. Eu tive uma raiva com esse porco. Pensei uma pessoa com raiva. Porque esse porco, ele é uma linguagem de procedimento dentro do ecossistema do Hadoop. E ele é em Java. Eu odeio Java. Vocês estão me vendo falando o dia inteiro hoje que eu odeio Java. Eu criei trauma de Java trabalhando com isso. Só que ele tem um conjunto de algoritmos muito fáceis pra vocês fazerem as análises. Na verdade, ele tem vários... Ele tem uma bibliotequinha lá dentro com esses algoritmos prontos. E ele é bem específico assim. Eu nunca consegui usar ele fora, com alguma aplicação de fora do ecossistema do Hadoop. Só ali dentro com ele e com o MapReduce. O Apache Spark, ele é... Como é que eu posso explicar de outra forma? Ele tem essa análise em grande... Na escala muito alta. Ele foi feito pra substituir o MapReduce. Ele, assim, é praticamente em tempo real. E ele tem várias bibliotecas dentro dele. Esses algoritmos muito lindos, assim, de trabalhar. Quem gosta... Assim, ó. Uma coisa que eu vou dizer pra vocês. É que só o rapaz aí trabalhou com Big Data. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Tem pessoas, na face da Terra, que elas amam gráfico. Elas têm um prazer enorme em ver gráficos. Muitas pessoas com quem eu já trabalhei, dentro da Renner, elas não sabem direito o que é um gráfico. Pra que é o gráfico, a função do gráfico, etc. Mas elas gostam de gráficos. Elas têm um prazer enorme em ver gráficos. E dentro do ecossistema do Hadoop, a gente usa muito o GraphX. Ele é super flexível. Vocês podem pegar... Até mesmo as vezes com o MapReduce, vocês conseguem pegar os dados ali, mapear direitinho, fazer os gráficos bonitinhos, assim. Ele tem vários layouts, várias coisas lá dentro. Ele é rápido e ele tem algoritmos próprios. Não necessariamente vão precisar de Java pra usar ele. Aí eu comecei a trabalhar em paz. Parei de beber enquanto eu trabalhava. Comecei a ficar tranquila. Tudo bem que eu botei a cafeteira na minha mesa, mas eu comecei a ficar tranquila. Aí, quando chegou nesse Spark Machine Learning Library, aí sim eu comecei a trabalhar assim, ó. Botava pra ficar em cima da mesa. Tava... Ria pras pessoas, assim. Gente, tô feliz agora trabalhando. Ele é uma biblioteca de Machine Learning, que tem dentro do Apache Spark. Ele é super fácil de usar. E por que ele é fácil de usar? Vocês não precisam usar Java ali dentro. Vocês não precisam ficar fiéis. Alguém quer programa em Java? Vocês gostam de Java? Não fiquem bravos comigo, tá? Não levam pro lado pessoal. Obrigada. Vocês podem usar Python ali dentro. Podem usar o Java. Podem usar Scalas. Podem usar qualquer outra linguagem com que ele converse lá dentro. Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar um pouco em paz. Sem me estressar. Sem arrancar cabelo. Sem xingar as pessoas. Sem beber enquanto eu trabalho. Foi quando chegou nessa parte aqui. Aí chega naquela parte que a gente tem que analisar os dados. Porque o cliente, às vezes, a gente atrasa. O cliente começa a pedir as coisas. Eles viram pra gente. Eles xingam a gente. Estão atendo de telefone e eles te chamam no Hangouts. Chamam um call ali no Hangouts pra olhar a tua cara. E sabe quando a gente trabalha... Não sei se vocês também fazem home office às vezes. Ninguém faz home office. Ninguém nunca fez home office. Só lá atrás. A gente trabalha bem à vontade, né? Chinelo, meia. Escabelado, assim, sabe? Às vezes nem está ali. Aí a pessoa vai lá e te chama um call. Cara, tu vai responder as pessoas depois. O Mahal, ele também é uma ferramenta de análise. Ele também tem algoritmos de machine learning dentro dele. Ele basicamente faz todo esse processo de análise. Ele tem algumas abordagens que não são bem do escopo do aprendizado de máquina. O que dá pra fazer com ele? Sistema de recomendação, classificação. Vocês podem jogar algumas ferramentas dele, de machine learning, pra dentro do cluster. Pra fazer checkpoints ou alguns avisos. E mineração de dados. Eu fiz muita... A primeira vez que eu fui brincar com mineração de dados foi usando o Mahal. As ferramentas de administração. A gente tem o Ambari. Ele deixa um pouco essa administração geral do Hadoop um pouco mais fácil de trabalhar às vezes. Esses dois aqui são como se fosse a secretária de vocês dentro do ecossistema do Hadoop. É aquela pessoa assim, ó. Você já ligou pro fulano hoje? Você já respondeu aquele e-mail? Ele faz dentro do ecossistema do Hadoop. O Uzi, ele tem sistemas de fluxo e ele também é um... Ele é a secretária do MapReduce. Vocês conseguem até fazer... Como é que eu posso pegar vocês? Checkpoints, assim, dentro do Uzi. Pra começar a trabalhar com o Hadoop, por exemplo. Com o MapReduce. Por exemplo. Ah, eu quero... Já consegui... Eu usava bastante ele pra seguinte função. Ah, eu preciso... O meu cliente quer uma análise do primeiro dia útil até o dia 15, por exemplo. Por quê? Porque é quantas pessoas recebem? Quantas pessoas vão gastar? Então, o que eu fazia? Eu deixava um ponteiro nele, aberto, pra ele dizer assim, ó. Ó, você já analisou esse período? Você já viu o que tem de anormalidade nesse período? Pra vocês terem um exemplo. Dia das Mães, ano passado. Eu tava um dia em casa trabalhando. Aí eu abri lá as coisas de noite pra ver como é que era. E o grupo Renner tinha feito 320 milhões de vendas. Só em São Paulo. Então, era 320 milhões de dados pra analisar. Não era só aquele gráfico em cima, ó. Ah, esse período aqui. Era só o período. Era a loja. A gente tinha também o tipo de cliente. Se era um cliente mais antigo da Renner. Se era uma pessoa que recém fez o cartão pra analisar. O diagnóstico, o Zookeeper, ele é esse cara do zoológico. Enfim. Ele tem uma coordenação legal distribuída lá dentro. Deixa eu pegar uma cola aqui. Vocês podem usar ele pra coordenar os clusters. Lá. E o Highbase, que é aquele da baleia do Fruili ali, que eu mostrei pra vocês mais cedo. Ele não opera se vocês não configurarem o Zookeeper antes. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ele não funciona se vocês não operarem o Zookeeper antes. Se vocês não fizerem todas as configurações que esses dois pedem. Eles são como se fossem um casal ali. São uns irmãozinhos ali. E um obrigatoriamente funciona com o outro. Isso aqui é uma imagem, descaradamente, que eu peguei do Google. Era a imagem mais limpa que eu achei. Não precisasse ter que estar colocando os desenhos lá e montar. Das ferramentas que eu falei pra vocês do ecossistema do Hadoop. Se vocês pegarem hoje na internet e forem olhar lá, Full Hadoop Ecosystem, vocês vão ver, tipo, milhares de ferramentas. Tem muita ferramenta hoje que tá em desenvolvimento. O ecossistema do Hadoop, ele tá mudando muito, porque agora a gente pode ser excluído do sistema. Não sei se vocês já tentaram desativar o Facebook. Já tentaram? Falem comigo. Sim? Não? Tá. Sim. Enfim, vocês desativam o Facebook. Depois dá um tempo lá, um mês ou dois, vocês voltam, as coisas que vocês estão lá. Do mesmo jeito. Como se vocês não tivessem desativado. Ou excluído a conta, né? Que tem lugar que tá escrito, acho que em português tá escrito excluir a conta. Agora, nas leis novas dos Estados Unidos, a gente pode ser excluído desses bancos de dados. Então, agora, tá toda a função do ecossistema do Hadoop mudar isso. Porque, por exemplo, se eu cancelo o meu cartão da Renner, e eu não quero ter os meus dados explorados, independente de qual for a utilização deles, porque a gente praticamente usa isso aqui pra marketing. Na Renner, a gente só usava isso aqui pra ajudar o marketing. Eu posso ter o meu nome excluído de lá. Então, agora, o ecossistema do Hadoop está mudando toda a estrutura dele, de dados, desde ali da primeira parte, desde a configuração dos clusters, pras pessoas poderem ser excluídas. Ah, mas por quê? Porque o ecossistema, ele é gravado uma única vez, vocês não podem alterar aquela gravação, mas vocês podem fazer enésimas leituras. Então, por isso que eles estão fazendo toda essa mudança. Então, o que eu digo pra vocês? É uma ferramenta super legal de trabalhar. Eu gostei muito de ficar no passado trabalhando com isso. Eu era trainee. Infelizmente, acabou o meu contrato. E é super escalável. Eu não imaginava que tivesse uma coisa tão rápida de trabalhar. Eu não imaginava que podia ter uma coisa que ligasse um banco de dados com um outro sistema tão rápido que ele faz. Eu não sabia que as pessoas gastavam tanto com roupa e coisas. É sério, não sabia. Porque, às vezes, tu olhava assim, a gente não... O cliente, ele não tem o nome pra gente que está trabalhando com análise de dados. A gente tem o log deles, que, às vezes, pode ser o número de CPF, o número de cadastro... Praticamente, no grupo da Renner, é o número de cadastro dele. Tu foi lá, foi no cartão da Renner, e tem o número de cadastro. Ou é o número do cartão, dependendo da loja. E aquele lá a gente chama de log. Aqui todo mundo assiste Netflix, né? Alguma vez na vida. É só eu que pago e não assisto. Todo mundo olha no YouTube. Então, já entrou no YouTube praticamente do dia inteiro. Ou o dia inteiro, não. Uma vez por dia. Ou não, enfim. Cada vez que a gente entra no Netflix, que a gente entra no YouTube, a gente gera um log. E esse log, geralmente, tem o IP da máquina de vocês, a localização, o usuário, se vocês são clientes do Google ou não, se vocês têm conta no Google ou não. Isso tudo é analisado por eles também. Essas duas empresas... Vamos ver. Tem mais. O YouTube, o Netflix, o Alibaba, das compras lá, que a gente compra da China e nunca chega. O Alibaba. eles são... Eles até... Essa semana passada, que eu revisei essa palestra, eles eram os três maiores usuários das ferramentas de ecossistema do Hadoop. Por causa da velocidade das coisas que entram lá e da velocidade que eles têm que fazer as análises de dados. Quando vocês estão vendo o filmezinho lá no Netflix, vocês terminam de ver o filme. O que é que acontece? Ele não dá uma indicação de filme para vocês? Aquilo lá é um robô de machine learning que ele é... Até um tempo atrás, a Netflix usou o Mahal para construir ele. Pelo sistema de classificação. Se vocês quiserem, depois eu dou o meu GitHub para vocês olharem. E tem um código praticamente igual ao do Netflix de sistema de recomendações. Em Python. Porque minha vida é o Python. Java não tão cedo. Mas, encerrando aqui, é uma ferramenta legal de trabalhar. É super legal. Quando, se um dia, a empresa de vocês mudarem para esse ramo de agora vamos trabalhar com o Big Data, eu recomendo vocês a entenderem o que é o produto que vocês estão trabalhando. Porque quando eu fui trabalhar na Prime no passado, a gente tem aquela coisa de fazer chamadas de vídeo, que era remota. Aí eu fui uma semana lá em São Paulo ver o escritório e eu cheguei para o cara da administração. Aí o chefe falou assim, vamos conhecer os clientes e tal. Beleza. Tem aquelas coisas na parede assim, quem somos, o que somos, e o que fazemos, né? Aí tu leia aquilo ali, cheguei para o cara do financeiro ali do... Quem são os nossos clientes? É o cara que compra. O cara que tem o cartão lá. O cara que tem dinheiro para ter o cartão. Ok? Beleza. Cheguei para o cara do marketing e disse assim, quem são os nossos clientes? Os nossos clientes são as pessoas que têm poder de compra para adquirir os nossos produtos. Legal. A gente tem que entender realmente quem são os nossos clientes porque a gente vai entregar um produto final. A gente tem que entender quem são os clientes para saber o que a gente vai gerar para eles no final. Vocês têm alguma dúvida? Foi rápido demais? Ali quando tu falou do armazenamento, tu falou do HDFS, Hive, HBase, Cassandra. Tu sabe explicar mais ou menos qual a diferença entre usar um e outro? Ou se tu acaba tendo que usar eles em conjunto? Como é que isso funciona? Deixa eu voltar lá. A diferença é que assim, na minha opinião, o Cassandra é muito mais escalável que qualquer um deles. O Cassandra e o Kafka são os melhores para tu trabalhar porque ele tem mais poder de configuração das coisas. O Base, ele salva as coisas em coluna. Independente do jeito que tu quer. Tipo, eu não quero ver as coisas em colunas. A minha memória fotográfica é horrível. Eu não quero saber de colunas. Mas então tu não pode usar o Hive, Base. O Fruili, que a gente chamava ele de Fruili. O Hadoop, ele é praticamente desobrigatório. Porque ele que faz a primeira... Sabe quando falta água em casa? Que tu deixa a torneira aberta para ver quando vem água. Põe como... Um monte de dados. O Hadoop serve para isso. Para pegar a primeira enxurrada de dados. De dados assim. É o Hadoop que faz isso. Está respondido? Mas assim, se tu quiser trabalhar com o Mongo, pode trabalhar com o Mongo. Se quiser trabalhar com outro banco de dados, pode trabalhar com outro banco de dados. Só que eu não vou te dar certeza que tu vai conseguir relacionar esse banco de dados externos com alguma outra ferramenta de dentro do ecossistema. Mais alguma pergunta? Vocês têm meia hora para perguntar, gente. É bem simples. É só se todos os softwares apresentados eram open source. Não, desculpa. Todos os softwares apresentados são open source? Qualquer ferramenta dentro do ecossistema do Hadoop é open source. Eu queria saber se você chegou a usar Elasticsearch em algum momento. Não. Até porque, por exemplo, em um dos projetos nossos lá, a gente viu que um dos problemas desse negócio era muita ferramenta junto para você conseguir fazer alguma coisinha. E se você não pegasse sei lá, dez ferramentas dessas, não saía nada útil no final. E o Elastic parecia que estava um pouco mais pronto. Você instalava ele, apesar de que por baixo dos panos ele usa algumas coisas assim, mas o Elastic e o Kibana parecia que você em pouco tempo já decolava com alguma coisa. Sim. Quando eu saí de lá, agora em fevereiro, a proposta de implementação da Prime era começar a usar o Elasticsearch para a gente poder entregar as coisas mais rápidas. O que aconteceu uma vez? Foi Natal, mais ou menos. Começou ali final de novembro, dia de dezembro, as lojas começaram a vender de uma forma absurda. Que nem o pessoal da Renner lá sabia explicar por que em São Paulo eles estavam vendendo tanto. Foi assim, era uma quantidade de dados absurdas. E entrou uma atualização do Cassandra no meio. E deu um bug na atualização, a gente ficou um dia inteiro sem usar o Cassandra. Então, quando eu saí de lá, a proposta era migrar essas várias ferramentas para diminuir o uso de ferramentas para o uso do Elasticsearch. Eu saí de lá, então não sei como é que deve estar. Oi, eu fiquei com um pouco de dúvida, até do mesmo do fluxo que vocês fazem lá na Renda, para a Big Data. Como que funciona o ecossistema, tudo juntinho, todas essas peças juntinhas, por exemplo. O cara acabou de fazer a compra, como que isso chega na plataforma, via qual dessas caixinhas, como que ele distribui isso para os nós, assim, ah, aqui, mandou, ele vai cair no Kafka, não sei se é o Kafka. Aí depois disso, ele vai, entendeu? Só para eu conseguir encaixar, acho que está faltando aqui no meu entendimento. Um passo a passo, por exemplo, qual que é o teu nome? Márcio. Márcio? Márcio. Márcio foi lá na Renner, viu promoção de qualquer roupa, viu promoção de pacote de meia, vou levar 20 pacotes de meia agora. Foi lá, pegou os pacotes de meia, passou no caixa. Quando passou no caixa, na loja lá em São Paulo, qualquer loja, a gente tinha uma API integrada, que essa API fazia. Ó, ele perguntava, o Márcio é cliente da Renner ou não? Ah, ele pagou com o cartão da Renner. Vai para o fluxo. Essa aqui, deixa eu ver. A gente usava, gente, eu estou indo para frente. A gente usava o Flume, primeiramente, porque o que acontecia? Como eles são ferramentas em tempo real, a indexação dele, aqui na configuração inicial dos clusters, elas estão em tempo real. Primeiro, a gente usava o Flume. No momento que saiu o teu cupom, o teu nome já aparecia, o teu log, né? Porque quem está analisando, eu não sei quem é o maço. Eu sei que o teu CPF é tal, que o teu número, o teu nome, o quem tu é dentro do ecossistema, é o teu número. Tu é um número, né? Saiu o teu cupom, aparecia teu número ali, já dentro do Flume. Quando a gente migrou para o K, K é a mesma coisa. Era praticamente a mesma coisa. Aí, depois, a gente fazia o armazenamento principal. Ele ia para essa parte aqui do banco. Não, o MapReduce, deixa eu ver, é aqui. MapReduce é, por exemplo, armazena primeiro, mapeia o que eu quero, e depois reduz. Por exemplo, podia ter assim, o número do maço, o número do cartão do maço, o CPF do maço, o tipo de cliente do maço, se a gente tinha números, por exemplo, um era um cliente de muito tempo, dois era um cliente de menos tempo, qual a frequência que o maço ia na render, e quanto de valor tu gastou, e quantos produtos tu levou. Porque aí tinha a função lá, que dividia o produto pelo valor, que tu sabia que, por exemplo, tu comprou um pacote de meia, que é 30 reais. Aí, o que eu fazia? Eu não quero saber o CPF do maço. Mapeava ali, reduzia, eu não quero saber do CPF dele. Eu não quero saber do número do cartão. Quero só o número e o que ele gastou. É assim que ele faz a redução. Aí, depois que ele faz a redução, eu não preciso, por exemplo, eu não vou precisar buscar, porque a busca pode ser feita a qualquer momento do processo. Eu faço análise com qualquer ferramenta do que o maço gastou. Por exemplo, o maço é um cliente 1, que era o cliente que mais gastava. Ele tem tanto de saldo, ele tem um saldo bom. a gente pode ofertar uma promoção para ele. Que era mais ou menos isso que a gente fazia. Fazia parte de análise, mas quem dava a promoção, fazia as promoções lá, era o questão de marketing. Fazia essa análise assim, ó, ele é um cliente bom, que era o que a gente chamava, o maço é um cliente legal, ele gasta, porque a gente quer a pessoa que gaste. Aí, nessa parte aqui, por exemplo, tu recebe a promoção. tanto aqui, ou quanto, estou indo para a frente. Tanto aqui, ou quanto aqui, dentro, ou quanto aqui, é onde a gente faz a tua promoção. Ó, marketing. Aqui está o gráfico, né? Mandei o gráfico para o pessoal. Diz lá, ah, então o período o maço gasta mais, mesmo que ele tenha 5 mil de limite para gastar. Então, o período ele gasta mais. Aí, o pessoal pega uma biblioteca, um sistema de recomendação, a gente afeta na promoção. Ó, você não quer tantos por cento de desconto. Ainda mais agora, que a gente usou muito o machine learning, quando a Renner começou a implementar o aplicativo do celular. Pode dizer assim, tu entra lá, olha só, você não quer tantos por cento de desconto? Tu logava lá, ó, você tem tanto de bônus, não quer resgatar teu bônus? Por exemplo, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, ou ficou superficial? Claro, por favor. O Flume, ele funciona como um agente, que você instala onde está o seu banco de dados relacional, o seu file system. Então, não é o contrário, assim, eu, por exemplo, o seu sistema de vendas, ele não manda uma mensagem lá para o ecossistema Hadoop. Na verdade, o ecossistema Hadoop, que coleta isso. Coleta, e manda esse acompanhamento de fluxo para o Flume. Beleza, só para entender os papéis de cada um. Beleza. Mais alguma pergunta? Tem bastante tempo para perguntar ainda. Ali no começo, você colocou que você, você tinha feito o curso, eu acho, da Udemy. O da CIT. O da CIT, isso. E aí, eu queria saber, assim, você aprendeu muito mais disso na prática lá, convivendo com o pessoal que já fazia, o curso te ajudou, como que foi para você? O meu curso, o de Big Data, ele foi mentorado pelo Google. Então, o que que acontecia? A gente tinha umas tarefas mensais para entregar. A gente tinha um ambiente virtual, que tu fazia todos os, fazia a tua prática, e entregava o trabalho. Então, eu aprendi bastante com o curso. Mas, eu aprendi muito mais na prática. Principalmente, porque eu não sabia Java. Não sabia nada de Java. A gente tinha que aprender Java para poder trabalhar. Mas, o da CIT é uma plataforma super boa, eu recomendo, tipo, muito. Estou fazendo, eu ganhei uma bolsa para fazer o Nanodegree em Data Science. Tipo, o curso é muito bom, vale muito a pena. E tem uma visibilidade muito boa no mercado. Pelo incrível que pareça. Sendo um curso online, assim, tem gente que não dá muita visibilidade para esses cursos. Mas, como tem, por exemplo, o Big Data, eu fiz mentorado pelo Google. Data Science é uma bolsa mundial, que eles ofertaram 15 mil bolsas, por exemplo, para o público mundial, assim, ele tem uma visibilidade muito boa dentro do mercado. Ainda mais hoje em dia, que as pessoas, muita gente que, por exemplo, eu, que não sou formada na área, trabalho na área, entendeu? Muitas vezes, o Big Data, eu só consegui depois que eu terminei o curso de Big Data da CIT. mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Sim, não? Mais nenhuma mesmo? Vocês não querem falar comigo? Tá bom? Vou chorando para casa, muito triste hoje. Vou beber quando eu cheguei em casa depois dessa. Vou aproveitar que eu moro aqui perto, e cheguei em casa e vou encher a cara, porque vocês não me fizeram pergunta. Bom, aqui estão os meus contatos. Quem quiser depois, dúvidas, sugestões ou reclamações, já que vocês não quiseram falar comigo, vocês podem me mandar depois, tem meu e-mail, meu Twitter, LinkedIn, e o meu GitHub. Quem tem interesse em aprender machine learning, essas coisas, no meu GitHub tem vários códigos. Ontem, eu subi acho que uns seis códigos de camadas de redes neurais, para quem quiser. O convite para vocês, para que todo mundo aqui goste de software livre, a gente tem um Meetup, do Linux for All, ele é para todo mundo, fiquem à vontade, entrem lá na plataforma do Meetup, participem, ali tem um, ali tem outro, ele tem outro, lá do Meetup, fiquem à vontade. E hoje, vou dar uma notícia de primeira mão para vocês, vocês conhecem o Pai Data? Vocês já ouviram falar em Pai Data? Pai Data é uma iniciativa da Nandum Focus, que é uma empresa sem fins lucrativos dos Estados Unidos, e ela financia, com o patrocínio delas, os Pai Datas pelo mundo. E a partir de hoje, já está disponível lá na plataforma do Meetup, para quem quiser aprender essas coisas, vocês podem colocar lá Pai Data Porto Alegre, que a gente vai fazer, a gente vai, conforme for dando, para as pessoas, a gente vai fazer oficinas, a partir de setembro, agosto e setembro, oficinas para quem quer aprender ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, vai estar tudo lá, eu vou começar a botar as informações entre hoje e amanhã de noite. Só achar lá na plataforma do Meetup. E muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.